A mensagem da resistência, nós precisamos de resistir. O governo federal lançou agora um plano de privatização, que significa entrega da soberania do país ao capital financeiro internacional. O Brasil, se isso acontecer, não será mais Brasil. Nós seremos novamente colônias de um imperialismo e de empresas multinacionais. O setor elétrico é para a gente fundamental, ele é estratégico. É aqui que nós geramos energia, é luz, é água. Porque quem controla a energia, controla as hidrelétricas, controla as barragens, controla a água. Então nós estamos resistindo. O movimento aqui está muito bonito, o assentamento. Eu fiz questão de vir com a Agência Teixeira, representando a Assembleia Legislativa, com a ajuda também e o apoio do presidente Adal Cleber, de toda a mesa diretora, porque a resistência é fundamental nessa hora. É possível derrotar esse leilão? Sim. Nós estamos atuando nessa frente de lutas sociais, que já fez um grande ato na outra usina de Miranda, estão aqui acampados, dizendo um abraço ao CEMIG, e vamos ampliar a pressão popular. Estamos com uma pressão muito grande dentro do parlamento, né, Geisa? Que será fundamental de resistência aqui na Câmara Federal, e ao mesmo tempo também estamos preparando o que eu estou chamando de guerrilha jurídica. Nós vamos entrar com diversas ações da frente para tentar evitar esse processo de privatização e manter a CEMIG com a gente, manter Minas Gerais unida em torno das centrais elétricas de Minas Gerais. Vender essas usinas significa vender 50% da capacidade da CEMIG, ou seja, a CEMIG morre. Agora, deputada Geisa, a questão do leilão já está sendo questionada na Justiça, mas isso não diminui, como o deputado Rogério disse, a luta e a mobilização contra este leilão? De forma alguma. A mobilização ampliou, as forças que aqui estão, as representatividades, os movimentos sociais, enaltecem muito mais, né, e nós queremos essa vitória, porque nós não podemos de forma alguma permitir que o governo Temer privatize um dos nossos grandes tesouros, que é a nossa CEMIG. Então, em nome de Minas Gerais, da soberania de Minas e também do nosso país, nós não podemos permitir que isso aconteça. Deputado, quais são os próximos passos da frente? Já houve um movimento em Miranda, o ato em público em Miranda, o ato público aqui em São Simão, Miranda é a outra usina, agora tem Jaguara e Volta Grande também. Quais são os próximos passos? Próximo é Jaguara. Vamos fazer também um grande ato público lá, já estamos planejando, foi aprovado pela frente. Estamos também solicitando a todos que estão nos ouvindo para entrar na internet e assinar o abaixo-assinado contra a privatização. Nós, com esse abaixo-assinado em mãos, nós vamos à Brasília entregar isso ao governo federal. Nós estamos esperando pelo menos 100 mil assinaturas. Também já estamos solicitando a toda a Câmara de Vereador, aos presidentes das câmaras, aos vereadores, que possam estar realizando audiência pública e também fazendo moção de repúdio à privatização. A ideia é criar um ambiente político que proporcione a nossa vitória. Então, a frente está agindo, vai continuar a agir, se for necessário. Geisa tem acompanhado isso. Nós, certamente, vamos radicalizar mais a luta. A ideia é não entregar as usinas. Isso seria realmente fazer com que nossa Minas Gerais perdesse a sua joia da coroa, que é a CEMIG. E, olha, vou repetir. O problema é que se entrega a CEMIG, depois vem os outros sistemas elétricos, que o governo Temer já quer fazer. Ele está anunciando vender um pedaço da Amazônia. Então, é um entreguismo sem fim. Depois, desviria a Petrobras e assim por diante. Então, vamos resistir com a CEMIG, garantir essa unidade dos mineiros para desencorajar o restante do processo de privatização.